Um dia o pirata maluco e a deusa do mar Ele só navegaram, ela um amor procurar E o navio se quebrou e a deusa ali o ajudou Realou, trouxe para o fundo do mar E com um beijo ensinou a expirar Foi então que o pirata parou de navegar E a deusa não tinha mais nada pra procurar A deusa e o pirata maluco ao passear no fundo do mar Quase chegando em casa, ouvindo golfinhos cantar Já no caminho pra casa, o perfume que exalava no mar E uma luz forte que os olhos cegavam Uma coxa de presente esperava Era a fé Que chegou Pra trazer muito amor Fê, 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 pra trazer muito amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau